Muito bom, estamos de volta diretamente do Egito, a gente não está em Jacarei hoje, viu Luciana? E eu já quero ler alguns comentários aqui. A Luciana postou uma foto minha no início do programa. Inclusive quero lançar uma enquete aqui, tá? Chapolinha, que o pessoal achou. Isso, tem alguns comentários aqui, mas enfim, vou ler primeiro o comentário sobre o tema aqui, que está aqui embaixo. O pessoal comentando na foto que você postou da galera ali no Egito, tem o Fernando na foto, o Ronilso, todo mundo lá. Olha só, o Alex Silva fala o seguinte, eu quero ter uma experiência dessa, porém não tenho coragem. É a Luar Ferreira, ela fala o seguinte, tem que ter muita coragem, isso falta em mim, mas eu sei que todos que foram, que forem, volta outra pessoa espiritualmente. A gente vai falar sobre isso já já. E eu vou lá para cima porque tem um comentário bem legal para você, viu Luar? Olha só, cadê ela? Está aqui, ó. A Eunice Sina Farias fala assim, manda um abraço para a Luciana, ela está linda e para você também. O máximo que eu consegui aqui para mim, Luciana, foi um, você está elegante, viu? Mas a Eunice falou bem de você. Um abraço, Eunice, para você, um beijo. Quero mandar um abraço aqui, olha só, a Ana Rangel, ela fala assim, a Ana Raquel, manda um alô para minha mãe, Janete Lira. Ela não perde um programa, e para o Coral, a Esperança Coral, aqui de Jaboatão, dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço para o pessoal de Pernambuco, que nos acompanha sempre aqui no Conexão. E para você também, manda um recado aqui para a gente, participa da nossa interatividade. A gente quer mandar um abraço aí para você que está no norte do país, no sul. A gente quer mandar um abraço para todo mundo hoje aqui no Conexão. E para continuar o nosso tema sobre missão, missão no Egito, eu recebo agora a Cris, não é isso, Cris? Isso mesmo, boa noite, Lu. Seja bem-vinda, boa noite. E o Giovanni também que está aqui com a gente. Boa noite, boa noite. Tudo bom, Giovanni? Seja bem-vindo. E o Fernando, que inclusive, Fernando, eu quero que você fale para a gente agora. Eu soube que você teve a oportunidade de tocar em um evento cultural também lá no Egito. Como que foi essa troca? Uma ótima oportunidade, né? A música, ela abre os caminhos, né? Sim. E você teve a oportunidade de se envolver culturalmente e assim levar a mensagem também através do instrumento que você toca. Como que foi essa oportunidade? Não sei o que dizer. Fernando, ele é um pouco mais grande, mas quando ele começa a falar, ele vai deslanchar. Não, mas foi legal, sim. É bem diferente a música deles, assim. E foi legal essa troca, eles gostaram bastante. Você tomou, foi solo? É, foi... Não, foi... Ou você tinha outros instrumentistas também? Eu fiquei improvisando com eles, né? Nas músicas. Você lembra o ritmo que era assim, mais ou menos? Tem como fazer uma parada? Tem como fazer uma palinha aí, Fê. Segura aí, Angélica, pra ele. Porque às vezes falando, ele é mais tímido. Agora tocando, esse menino não sucesso. Se solta, né, Chapolin? É meio... É meio diferente lá. Sim. Mas é, são cantos, né? Eles se reúnem, eles fazem umas festas e eles... Eles fazem... Esses concertos, né? Sim, uns concertos. E são cantos, então é muito repetitivo. O cara, ele faz uma... Ele fala um pouco, ele é de uma forma cantada. E aí tem a resposta da banda, né? Entendi. Então, vocês tentam emitir o mesmo som que o cara cantou, no caso? É, como se fosse isso. É bem uma resposta, tinha uma música simples, mas é bem interessante, sim. E é muito comprida também, é isso que é interessante, porque passa muito tempo e a canção não termina e é bem repetitivo também. Bem diferente, né? É, bem diferente. Agora, Chapolin, você leu o comentário de uma internauta falando sobre o lance da coragem, né? Exatamente. Eu vou repetir aqui, porque alguns deles falaram, né? Tanto o Alex Silva quanto a Eloá Ferreira falaram que tem essa questão da coragem. Mas o que eu achei interessante, a Eloá Ferreira, ela fala assim, tem que ter muita coragem e isso falta nela, ela dizendo dela mesmo, né? Mas eu sei que todos que forem e voltarem, quando voltam, voltam outra pessoa espiritualmente. Essa é a realidade pra vocês também? Antes eu queria saber da coragem, né? Sim, exatamente. Sobre a coragem, porque eu acredito que todo missionário, ele vai meio apreensivo pro campo, né? Porque é um lugar que você não conhece, as pessoas têm culturas diferentes, principalmente o Egito, que é totalmente diferente da nossa realidade aqui. Todo mundo vai faltando coragem mesmo, vai meio apreensivo, tem que arriscar mesmo, tem que... Não, tô apreensivo, mas vou encarar. Como que é, Giovanni? Na verdade, os desafios são muitos. A gente, de fato, fica apreensivo com tudo. Desde o início, do momento em que o avião vai decolar, como as coisas vão acontecer. Mas sabem que, de alguma maneira, a gente se sente seguro. Porque sabem que a gente não tá indo por uma inclinação, um desejo próprio, de satisfação, centrada no eu. Então, isso facilita as coisas, faz a gente se desprender, nos ensina o desprendimento de muitas coisas, inclusive dos nossos medos. E isso faz com que a gente consiga chegar lá e ser, de alguma forma, útil pra alguém. No nosso caso, pra escola que nos recebeu. Eu não sei se os meninos não tiveram a oportunidade de dizer no primeiro bloco, mas o lugar que nos cedeu abrigo, que recebeu a gente, que, de fato, recebeu a missão em si, foi o NUA. É uma escola que foi construída por norte-americanos em 1954 e aí tem 60 anos, tá completando 60 anos esse ano. E foi exatamente lá a base de todo o projeto que a gente levou pra lá. E é interessante porque o local em si, o local em si, ele tá localizado num lugar de difícil acesso pra que a gente pudesse, de alguma maneira, ter contato com os muçulmanos ou com os nossos vizinhos lá. E através de um projeto social, daquilo que a gente fez, das coisas que a gente realizou lá, a gente acredita que esse acesso foi viabilizado. Agora, Cris, você está aí também, devidamente, né? Trajada. Explica pra gente, essa roupa, ela tem o mesmo nome do traje masculino? Sim, é uma roupa tradicional, mas é chamada galabeia, só que feminina. Certo, e ela é linda, toda trabalhada, né? Ela é super bonita e todas as mulheres, assim, a grande maioria, elas se vestem assim, é bem bonito de se ver. Outras, com outros trajes, assim, eles, geralmente, principalmente na área onde nós estivemos, então as mulheres, elas se vestem com uma roupa preta. Então é toda preta aí com a burca, né? E tapam os olhos, então é uma cultura bem diferente, mas bem bonita. Agora, Cris, qual o trabalho que você desenvolveu também? No primeiro bloco, nós falamos sobre a reciclagem. Que ação exatamente você desenvolveu? Bom, durante a colônia de férias, nós trabalhamos com as crianças. Então, eu e a Estela e outras meninas, né? Lá do Egito, as egípcias, nós trabalhamos com as crianças. Então, todas as noites a gente recebia as crianças e nós as dividíamos em três grupos. Então, o primeiro grupo, que era o meu grupo, nós falávamos, dávamos as palestras. E depois o segundo grupo com a realização dos trabalhos, que se referia às palestras que eram dadas. E o terceiro grupo com jogos interativos. Então, assim, nós trabalhamos com as crianças conceitos de amor ao próximo, respeito, cuidado com o meio ambiente, com o planeta Terra. Porque, assim, e nós enfatizamos principalmente o cuidado com a reciclagem. Porque, assim, muitos deles, nós enfatizamos isso, né? Porque muitos deles acreditam que todo material que é consumido é lixo, né? Entre aspas, é lixo. Então, assim, não há o que fazer com o lixo. E nós mostramos para eles que isso não acontece. Que nós podemos reutilizar, reciclar o lixo e montar, assim, coisas impressionantes. E foi justamente o que nós fizemos com materiais, com brinquedos para as crianças, assim. Todas as noites eram confeccionados, vamos dizer assim, né? Diferentes brinquedos para as crianças. Agora, é interessante esse discurso da Cris, porque quando a gente pensa em trabalho missionário, a gente associa muito a palavra literal, né? Tipo, você saindo para estudar a Bíblia. Mas quando a gente trabalha com projetos sociais, é uma forma de levar a mensagem de Jesus também, porque é a necessidade que aquela comunidade tem. Não é isso, Angélica? Sim, exatamente. No microfone. A gente tinha esse cuidado de... Porque o principal objetivo era criar relacionamento, né? E no meu caso com os adultos, era uma troca. E isso foi muito interessante. Eu não estava lá para passar nada como se nós aqui do Brasil soubéssemos muito mais. Exato. E a gente aprendeu muito também. Teve um dia que a gente falou sobre exercício físico. E aí tinha um homem lá, muçulmano, que ia todos os dias. E ele falou que ele praticava exercício físico diariamente. E aí eu chamei ele lá na frente para ficar fazendo polichinelo ou coisas do tipo. Todo mundo dava risada, enfim. E eles se sentiam maravilhados de também poder passar isso para a gente, né? Então, isso é muito interessante, de ter uma troca. E a gente também estava consciente disso, de que a gente não foi para passar como se a gente tivesse toda a verdade do mundo. E eu deixava isso muito claro para eles se sentirem à vontade, por essa questão de eu ser mulher também. Então, eu ia pelas beiradas mesmo. E, de fato, eu aprendi muito com eles, né? Da cultura deles, da religião deles. Isso foi incrível. A gente teve muitas experiências fantásticas em relação a isso. E essa questão da troca é o que, para mim, pessoalmente, é onde eu mais cresço. É uma experiência de vida maravilhosa. É única. Só estando lá mesmo para ter esse tipo de troca, né? Só estando. E o Egito era um país que, desde pequena, eu queria conhecer pela cultura e tudo mais. E juntar isso com o trabalho voluntário, eu acho que é uma realização plena, realmente. Não é só de turismo, né? Vale salientar isso, que é muito mais gostoso e satisfatório. Com certeza. Chapolin, como é que são os nossos internautas aí? Luciana, quero mandar um abraço aqui para o Rafael Pereira. Ele fala o seguinte, o Tiago já pegou o jeito dos egípcios. Daqui a pouco ele está lá também. Eu acho interessante que essa semana a gente trouxe, a gente está abordando sobre projetos missionários. Ontem está... Não, a gente... Nós gravamos ontem isso. Gravamos o programa com o Silmar Corrêa e um grupo de pessoas que foram para projetos também assim. E é engraçado que o Silmar também já conheceu algum tempo. E é legal que eu estou vendo vários amigos. Daqui a pouco tem mais um que vai entrar aí. Aparecendo um shake, Adam. Isso aí. Daqui a pouco... Caralho mesmo. E é interessante que assim, faz tempo que eu estou encontrando amigos da época da escola e todos eles fazendo projeto missionário. E é legal esse comentário aqui do Rafael, porque daqui a pouco eu vou ter que ir também, que eu estou ficando para trás, né? Então isso é legal para a gente também, Luciana. E a gente quer também um dia ter essa coragem de vocês, ter a oportunidade de ir também no projeto desse. E o que é legal, que no outro programa a gente até abordou um pouquinho da questão, é muita gente que não tem condições e acaba os milagres que acontecem, né? Para todo mundo conseguir um projeto como esse, né? Não é fácil, é custoso, né? Tem toda essa questão. E eu acredito que também dentro do grupo de vocês tiveram alguns casos de milagres para conseguir ir, para conseguir arrumar tempo, liberação do trabalho. Até recurso, né? Recurso também, né? Eu sei que a maioria das pessoas consegue através de uma outra pessoa que financiou, né? Geralmente a gente faz esse exercício da recolta, né? Que a gente ouve tanto falar e a missão é um bom momento para isso. E é interessante porque o primeiro milagre é a decisão de ir, né? É a questão da coragem. E o segundo milagre é fazer com que os meios que vão fazer, que a gente chegue lá, eles apareçam. E isso tudo é muito real, muito palpável quando a gente fala de missão. As coisas acontecem. Mas se eu pudesse ter vontade de falar também da questão dos relacionamentos, né? Eu estava ouvindo a Angélica falando aqui, eu estava lembrando das coisas e relacionado com milagres, né? A gente esteve no Egito em um momento muito especial para eles, o momento do ramadã. A gente ouve falar, não sabe muito bem, mas é um período de tempo em que eles fazem jejum de alimento e de ingestão de líquido, né? E quando o sol se põe, então, eles utilizam aquele momento para que eles possam, então, fazer o jejum e também se relacionar entre eles. É interessante, é muito bonito. Assim, a gente caminha por lá, então, a gente tem mesas expostas para o público em geral e eles nos servem bebida e tudo mais. Olha lá, essa reunião aí. Isso, então, essa reunião aí, então, o projeto decidiu que nós, nós, então, faríamos o trabalho que eles fazem para todos. Nós, então, oferecemos um de jejum, até essa foto é interessante porque isso é fruto de um milagre. Nós oferecemos o de jejum e eles compareciam lá. Nós servimos em torno de 100 pessoas por noite, nas cinco noites consecutivas que a gente fez o trabalho lá e, de alguma maneira especial, Deus foi chamando a atenção da população aí do entorno, da escola, do NUA, contribuição também do projeto social de reciclagem de lixo. Aquele senhor que apareceu alguns minutos atrás com um jornal, é um jornalista de um, não é o maior jornal aí do Cairo, mas é um dos maiores e tem, inclusive, um canal de TV exclusivo do jornal, chama Tahrir. E ele foi até lá e fez uma entrevista conosco para saber o que estava acontecendo lá. Por que que um lugar onde norte-americanos vão e um lugar cristão, por que ele tem atendido a comunidade muçulmana? O que é que a gente tem? E é interessante porque em off, assim, em um momento em que ele decidiu não registrar mais a conversa, ele perguntou de fato o que nós estávamos fazendo lá. E eu tive a oportunidade de dizer para ele que, de alguma maneira, a gente queria, sabendo que existem muitas diferenças entre nós, a gente queria que as nossas similaridades fossem exatamente aquilo que nos aproximasse deles, entende? Exatamente. Criar pontes de acesso para que eles pudessem entender que, de alguma maneira, a gente está muito próximo, como o Ronilso disse no bloco anterior. E ele disse, olha, de alguma maneira, eu quero fazer com que o preconceito que existe entre os adventistas aqui no meu país, ele não exista mais. E se eu puder usar o jornal para isso, eu vou fazer. Então, para nós que temos aqui uma concepção de distância muito grande, a gente pôde ver um milagre acontecendo nesse momento lá. Agora, para você, Cris, qual foi o maior desafio dessa missão? Ai, o maior desafio, bom, eu acredito que tenha sido o medo dessa proximidade, dessa quebra de barreiras. Mas aí, com esse projeto, com as crianças, foi algo tão surpreendente, tão maravilhoso durante todas as noites, porque assim, a cada noite o nosso público ia aumentando, as crianças iam aumentando. E a criança era desprovida de preconceito, né? Exatamente. E assim, e todas as noites eles estavam preocupados com qual brinquedo nós vamos aprender hoje, o que é que nós vamos fazer hoje. E teve uma das noites que nós não fizemos, foi só alguns jogos interativos. E aí, as crianças assim, não, mas hoje a gente quer trabalhar com o reciclado, a gente quer fazer isso. E o mais engraçado, o mais interessante, que foi muito lindo, foi a proximidade dos pais. Então, assim, eles falavam com os pais, chegavam em casa, né? Eu posso acreditar? E eles falavam com os pais, e aí os pais também começaram a frequentar o ambiente, a nossa escola. E assim, foram vários testemunhos, o olhar de cada criança, super agradecido no final do programa das noites, super agradecidos, e foi muito lindo. E alguns testemunhos também, de uma mãe muçulmana que chegou para mim no último dia, e ela me disse, olha, eu quero fazer parte disso aqui, no sentido, eu quero aprender inglês nessa escola, eu quero me matricular para vir fazer inglês nessa escola. E o marido, o esposo, ele disse, eu quero me matricular na classe de informática, porque eu quero aprender computação. Então, assim, foram muitas coisas, muitas barreiras que foram quebradas, né? E isso foi realmente, assim, algo fantástico, surpreendente. Experiência única. Luciana, é minha vez agora, hein? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais a respeito de projetos missionários, em especial nesse programa, um projeto missionário que aconteceu no Egito. A gente volta já.